Música Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe os meus favoritos do mês Aquele mesmo esquema que eu trago os produtos que vocês ainda não viram nos favoritos, né? Mais recentes E como vocês já sabem também, eu não trago roupas e nem acessórios Porque eu uso muitos, então não tem como definir um favorito, tá? Então gente, vamos lá ao vídeo Os produtos que eu vou mostrar pra vocês são... Eu vou começar com um produto que é o único produto que é de limpeza de pele Que é esse sabonete líquido demaquilante da Quentes Berenice Que eu já tenho ele há muito tempo, eu acho que desde 2013 que eu ganhei de aniversário E ele já tá aqui, ó Já tá aqui não, ainda tá aqui, né? Porque já era pra ele ter acabado Mas ele rende muito, gente Eu só preciso de uma gotinha do produto que ele já espalha bem pro meu rosto E ele limpa muito bem, tanto a maquiagem como as impurezas que meu rosto pode pegar com o dia a dia, né? Então eu amo esse sabonete líquido demaquilante Ele é super acessível por ser da Quentes Berenice Algumas cidades parece que não tem a loja física Mas eles vendem online, então vale super a pena E eu super indico pra vocês, gente Porque realmente ele é muito bom De cabelo eu trouxe três produtos hoje O primeiro é esse shampoo aqui, transparente da Pantene Ele é o shampoo Brilho Extremo Três vezes mais macio e brilhante Eu adoro usar esse shampoo quando eu sinto que o meu cabelo precisa de uma lavagem mais profunda Porque esse shampoo aqui, eu uso ele como um shampoo neutro Porque como ele é transparente, assim E todas as vezes que eu lavo com esse produto Eu sinto o meu couro cabeludo mais, assim, refrescante Assim, mais geladinho, sabe? E eu sinto o meu cabelo muito mais limpo também Fora que ele já vem com a função de dar brilho e maciez Ele consegue deixar meu cabelo muito mais brilhoso E eu adoro esse shampoo, gente Ele é um dos queridinhos das youtubers, né? Vocês já devem ter visto alguns vídeos Foi por indicação delas mesmo que eu comecei a testar o produto E eu adoro esse shampoo, gente Mas lógico que vale ressaltar que eu não uso todos os dias E nem, assim, todas as vezes que eu vou lavar meu cabelo Eu uso quando eu vejo necessidade Que o meu cabelo tá mais sujo E precisa de uma limpeza mais profunda mesmo Falando de cabelo, eu trouxe esse defrizante E termoprotetor da Esfera Profissional Da Nasca Ele é bem grande mesmo Vem 400 gramas Eu comprei ele na Cosbel Com o intuito pra usar como um protetor térmico Eu pedi pra moça Pra ela mostrar as opções que a Cosbel tinha lá, né? E uma delas foi esse Eu gostei bastante das funções dele também E aqui atrás vem muitas informações sobre o produto Que vocês já me conhecem e sabem que eu adoro ler E ele vem com queratina 3D Que é acionada com o calor do secador, né? E ele também dá o efeito liso absoluto Com a escova mais prancha Tem ação termoativa para proteção e hidratação Alta resistência à umidade e brilho 3D Então, gente, assim, eu acho muito legal esse protetor térmico Ele foi um preço muito bom Foi menos de 20 reais Por incrível que pareça, tá? Eu tenho gostado muito Fez um resultado muito bom no meu cabelo E eu sinto que o resultado é muito mais macio também O último produto de cabelo É esse Super Óleo 8 da Garnia Fructis Ele é um velho conhecido de vocês aqui, não é mesmo? Tenho também há vários anos E ele ainda tá aqui Ele tem 8 ações Tem óleo de argã e camélia As funções dele As ações dele É nutrição, brilho, suavidade, selagem das pontas, controle do frizz Thermoproteção até 230 graus Celsius Desembaraço e blindagem Ele tem textura leve e um cheirinho super suave Então, gente, ele é muito bom Ele deixa meu cabelo super macio e brilhoso Eu gosto muito dele, tá? E eu indico bastante pra vocês E unha eu trouxe duas coisinhas pra mostrar pra vocês A primeira é esse esmalte da coleção Colecionistas da SQ Que é os Livros Inesquecíveis É um tom de azul muito bonito Inclusive eu tô usando Não é um azul marinho, não é um azul meio jeans É um azul muito diferente Que eu gostei bastante, olha Ele tem esse tom muito bonito Uma coisa que me chamou bastante atenção Foi a questão da duração E a cobertura que ele tem E o brilho E com certeza eu super indico ele Porque ele é maravilhoso, gente Muito lindo mesmo Pra finalizar a parte de unhas Eu trouxe essa base Mas ela não é uma base comum Como vocês podem perceber Ela tem uma cor diferente, né? Então, gente Eu peguei uma receita na internet Eu já conheci há bastante tempo Que eu já tinha visto alguns youtubers Que eu acompanho Falando sobre essa receita De como fortalecer as unhas Algumas pessoas falam que é mito Outras falam que é verdade Eu acho que fez uma diferença Na minha unha Não foi uma diferença milagrosa De crescer em um dia Mas Essa receita Eu tenho gostado bastante De aplicar na minha unha Mesmo funcionando ou não Eu gosto, gente Então a receita É a famosa receita De alho com cravo Numa base incolor Tem gente que coloca Mais ingredientes E mais quantidade Mas como era a primeira vez Que eu fazia isso Eu fiquei meio com o pé atrás E resolvi fazer Só o O tanto certinho Sem colocar mais nada E eu tenho notado Minha unha Até mais Nivelada Digamos assim, né? Tenho notado O esmalte durando mais Eu não sei se isso influencia ou não Mas eu tenho gostado muito Do resultado E junto a essa base Eu tenho feito outras coisas E eu tenho notado Minha unha E crescendo novamente Porque eu vi uma época Que eu tava roendo muito Minhas unhas A questão do início das aulas Que eu ainda tava me organizando E não sabia como ia fazer Pra conciliar tudo E tá voltando a crescer, gente Tô super feliz E é isso, gente Eu super indico essa base E no assunto de maquiagem E tudo mais Eu vou começar logo Mostrando os meus Dois pincéis favoritos O de pele Eu trouxe o de pó Esse aqui é Da Candice Berenice E eu adoro ele Porque ele é super fofo Ele é super macio As cerdas dele Estão ótimas Pra aplicar O produto Ela espalha super bem E como ele é bem fofinho Assim Você pega Você bate pouquíssimas vezes Ela já pega a quantidade ideal Pra aplicar no rosto todo E eu adoro esse pincel Ele é bem acessível Por ser da Candice Berenice, né E gente Muito amor por esse pincel Eu trouxe esse Pequenininho de sombras Ele é do kit da Intense Que vem 5 pincéis Por um preço ótimo Pra quem tá iniciando Na época eu não tinha Praticamente nada de pincel E eu comprei esse kit de 5 E me ajudou muito Com os vídeos E com os tutoriais E eu adoro E esse pincel aqui Ele é muito macio, gente Ele tem essas cerdas, olha E eu adoro Aplicar sombras E principalmente Esfumar sombras Com esse pincel Porque fica um efeito Bem natural E do jeitinho Que eu adoro Dos olhos Eu trouxe A colinha É essa daqui, ó Que ela dura 16 horas Ela é da Kiss também Kiss New York E essa daqui É a Clia É a colinha branca Tem a colinha preta E a branca E ela fica transparente Eu adoro Esse kit, gente A qualidade É demais 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 Super dura É incrível O cílio fica Bem certinho E ele é um modelo Bem natural Como vocês perceberam O intuito dele Foi dar mais volume Do que Foi alongar também Mas eu noto Que ele dá mais volume Do que alonga Finalizar a parte De olhos, né Eu trouxe essa sombra Em pó No lugar da paleta Que eu sempre trago, né Essa sombra em pó É da Fint Cosmetics Já tem resenha Aqui no canal Posso deixar o link Aqui pra vocês Darem uma conferida Ela é um tom De um dourado envelhecido E é linda, gente Essa cor Por ser sombra em pó Ela já tem tendência A ser muito mais pigmentada, né E, gente Faz toda a diferença Quando eu quero fazer Uma maquiagem Que tem um pouco mais de brilho Eu adoro Pegar essa sombra Porque ao mesmo tempo Porque ela é Uma sombra mais Chique Digamos assim Ela é do tom que eu gosto Que é um tom mais neutro Então fica perfeito Pro meu estilo de maquiagem, né Que são sombras mais leves E eu adoro Adoro Sem dúvidas Foi um dos meus favoritos Com toda certeza Ainda de maquiagem Só que agora pra pele Eu trouxe esse trio de blush Na coleção Cats Da Intense Eu achei super fofa A embalagem Tudo Também tem resenha Aqui no canal E vem uma gatinha Aqui, olha Que fofa Ele é muito bom Porque ele deixa Um tom bem bonito No meu rosto Como eu sou morena Misturando esses três tons Dá um tom de rosa Muito bonito, gente Assim Aqui agora Não tem como eu mostrar Mas eu adoro Muito esse blush Adoro mesmo E ele é lindo, gente Tem uma... E também é bem em conta Porque normalmente os produtos da Intense São mais em conta mesmo E eu adoro, gente Sério Amei esse blush Super fofo, né Pra finalizar os favoritos Do mês de março Eu trouxe o batom líquido mate Da Candy Sparendice Que inclusive eu tô usando aqui agora Que é o Rosalie É uma cor linda O tom exato que eu gosto Do rosa Mas é muito fofo, gente Eu adoro esse batom Ele fica bem mate Eu acho muito legal A duração dele também É muito boa Eu amo esse batom líquido mate, gente E a Candy Sparendice lançou Faz um tempinho, né Já E eu amo, gente Super indico pra vocês Quem ainda não testou Testem Tem várias opções de cores Para todos os estilos De maquiagem E esse daqui, gente Eu amo Muito amor pra esse batom Esse é os favoritos Do mês de março Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês já usaram Algum desses produtos Que eu mostrei Comentem aqui embaixo E deixem a opinião de vocês Pra gente compartilhar ideias E não esqueçam também De clicar no gostei Quem ainda não é inscrito Se inscrevam aqui no canal Porque nós estamos chegando Aos 400 inscritos Eu tô muito feliz, gente Muito realizada Obrigada por todo o carinho de sempre Que vocês deixam aqui nos comentários E nas minhas redes sociais também Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau